A Polícia Militar de Passos apreendeu 92 barras e 6 tabletes grandes de maconha, 2 tabletes de pasta de cocaína, 50 pinos de cocaína e 3 barras de crack que estavam escondidos em um terreno baldio no bairro Casarão, na cidade de Passos. Segundo informações da polícia, após levantamentos realizados pelo Serviço de Inteligência da Corporação, as drogas foram encontradas escondidas dentro de tonéis que estavam enterrados. Além das drogas apreendidas, foram encontradas cerca de 12 mil embalagens de pinos usadas pelo tráfico e uma balança de precisão.